Pintura especial da McLaren em homenagem ao Senna e também ponto fraco de acordo com o piastre do novo Upgrade. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, o vídeo está saindo um pouquinho depois do normal porque eu tive um compromisso agora de manhã. Aí no meio ali, eu estava na rua, vi a imagem do carro em homenagem ao Senna, eu falei, ah, será que isso aqui é feito por fã e tal, em casa eu vejo. Hoje eu cheguei em casa e não, é uma pintura da McLaren mesmo que estarão utilizando em Mônaco. Então vamos dar uma olhada nessa pintura com um pouco mais de calma. Você vê claramente aí, você bate o olho, você já sabe que é inspirado naquela pintura da McLaren que o Senna pilotava, McLaren Malboro. Então você teria a mesma disposição, o mesmo livery, só que com cores diferentes. As cores ficam aí pelas cores do Brasil, o azul, o verde e o amarelo. Claramente, botando bem assim na cara para todo mundo, que em homenagem ao Senna, inclusive tem um Senna grandão escrito ali na asa traseira. Num primeiro momento, quando eu bati o olho nesse carro da McLaren, eu falei, cara, que coisa feia. Aí depois, olhando com mais calma, agora em casa, tô vendo assim, tô até gostando. E ficou diferente, eu só acho que ficaria mais bonito se na parte em azul ali na frente fosse verde também. Eu acho que ficaria mais interessante. O pessoal ontem, quando eu digo pessoal, o público no geral, ontem no Twitter, tava falando que tavam esperando mesmo alguma coisa especial para esse grande prêmio de Mônaco, por conta dos 30 anos do Senna, etc. E tavam esperando alguma pintura que fizesse alusão ao Senna. Eu vi um pessoal comentando que provavelmente seria também o livery da McLaren Malboro, só que substituindo o vermelho pelo laranja. E eu comecei a imaginar como seria, né? O brancão com o laranja ao invés do vermelho. Ia ficar legal pra caramba, até porque você ia ter aquele brancão que a gente já tá acostumado do Senna. Eu não esperava que eles fossem mudar tanto assim, colocando esse amarelo como a cor predominante, e aí você tendo o verde e o azul nessa homenagem à bandeira brasileira. Ainda acho que poderia ser verde na parte azul. Tem muitas partes em preto também, né? Do carro ali na asa você vai ver, também a parte lateral, indo ali o assoalho, tudo preto. Você não tem uma tinta necessariamente nessas partes do carro. Então você vê claramente o que é pintado e o que não é nesse carro da McLaren, por uma questão de peso, obviamente. Mas eu quero saber aí, você gostou da homenagem? Você acha que valeu? Ficou bonito, não ficou? Diz aí porque eu tô gostando. Eu tô começando a gostar mais conforme eu olho pra essa pintura, pra esse esquema de cores que eles colocaram. Então, ainda acho que o branco com laranja ficaria melhor, né? Você faria uma alusão muito mais apelativa pro pessoal que acompanhou o Senna na época, né? De bater o olho no carro e falar, caramba, aquele carro branco com a parte ali laranja, né? Lembrando o vermelho. Seria fantástico. Mas vai saber por que eles não fizeram isso. Talvez nem cogitaram, ou às vezes, pra não ter nenhum tipo de alusão a Malboro ou algo assim, eles podem não ter feito também. Então tá aí, Senna na asa dianteira, Senna na asa traseira, as cores do Brasil, essa é a McLaren para o grande prêmio de Mônaco. E essa foto no túnel aí, na saída do túnel, é uma coisa fantástica, hein? Linda essa foto com os dois carros da McLaren. Nossa, belíssima. Isso aqui, na verdade, é um render, né? É um render muito belíssimo mesmo. Isso aí talvez seja até a capa do vídeo. Vou pensar aqui se faço de capa do vídeo. Bom, mas falando ainda de McLaren, dessa vez saindo da parte da pintura e indo agora pra performance, o Oscar Piastre, depois da corrida, deu o seu feedback sobre o upgrade da McLaren e ele deu uma informação muito importante que a gente não pode ignorar de forma alguma. Ele diz o seguinte, eu vou deixar a matéria aí na descrição pra você acompanhar com mais detalhes, mas em suma ele fala o seguinte, o upgrade em si não mudou a forma com que ele necessariamente guia o carro, só que o carro tá mais rápido. Isso é excepcional, tá? Por quê? O piloto não precisa se readaptar, ele já faz tudo de forma automática. Então, ponto muito positivo pra McLaren nesse sentido. Realmente, parabéns pra eles. Só que ele disse, o carro tá até um pouco mais agradável de pilotar, e aí depois ele coloca, é, o carro mais fácil, mais rápido, sempre acaba sendo mais agradável. Só que estão abordando algumas coisas que estavam tentando, e os pontos fortes e fracos parecem ser um pouco diferentes. Isso aqui é o ponto crucial pra gente. A velocidade de alta agora não é tão forte como antes, mas a baixa velocidade é muito mais forte do que antes. Então agora eles têm que entender ou estão compreendendo o porquê disso, e estão bastante confiantes pra onde querem ir agora. Por que que isso aqui é importante? Se você assistiu o nosso vídeo do qualifying e também o da corrida de Imola, você vai ver que o dado tava mostrando outra coisa completamente diferente. E aí fica aquela pergunta. Ele estava comparando com ele mesmo, né, com a McLaren, só que se você compara com as outras equipes, principalmente com a Red Bull, acaba sendo o inverso do que ele disse. Olha que coisa louca. E claro, aqui você pode ter uma questão de acerto da Red Bull também. Mas por quê? Porque nas curvas de alta, eles estavam ganhando em relação a Red Bull, conforme eu mostrei a telemetria pra vocês, no quali. E nas curvas de baixa, eles estavam perdendo para a Red Bull, tanto é que o Verstappen no quali ganha justamente naquelas últimas duas curvas, antes de ir pra reta principal, e também tava ganhando ali na reta principal por conta do vácuo que ele ganhou do Hulkenberg. E na corrida foi a mesma coisa. Você tinha um Verstappen que conseguia abrir justamente naquelas duas últimas curvas para pegar a reta sem o DRS do Norris, enquanto o Norris, nos outros trechos da pista, conseguia chegar mais, porque eram trechos que tinham curvas de média para alta velocidade. Olha só como o inverso aconteceu no comparativo com a Red Bull. Então eu achei isso curioso porque, se no momento o Oscar Piastre tá falando que o ponto fraco da McLaren está sendo as curvas de alta, e eles foram muito rápidos de curvas de alta, isso significa que a McLaren não somente acertou nesse desenvolvimento, como agora ela subiu o sarrafo. Porque nas curvas de baixa que agora ele tá citando como sendo um ponto forte, eles ficaram levemente atrás da Red Bull, e talvez, na verdade, seja o ponto fraco deles em comparativo com a Red Bull. Agora, se você compara com a Ferrari, aí talvez a McLaren já esteja melhor em tudo, porque se você for ver bem, a Ferrari não conseguiu tirar da McLaren nos mais diversos trechos. Você consegue compreender que a linha de raciocínio basicamente é o Oscar Piastre tá falando que o ponto fraco deles e o ponto forte é o inverso do que realmente aconteceu contra a Red Bull, mas a McLaren se manteve num nível tão alto que mesmo o ponto fraco dela acaba sendo forte em comparação com as outras equipes? Você conseguiu compreender essa brincadeira aqui? A McLaren pode ter dado um salto fenomenal ao longo da temporada. Eu não vou dizer aqui que vai brigar com o Verstappen pelo título de pilotos, mas nos construtores isso pode ser o ponto de virada para uma campanha rumo a Red Bull, rumo a alcançar a Red Bull no campeonato por pontos. Então, olha, estou deveras impressionado com a McLaren e com o que foi apresentado pelo Oscar Piastre nessa fala dele. É claro que eu vou querer saber a sua opinião e já te recomendo também, você em comemoração ao Senna, em comemoração a McLaren, tem camisetas lá na Paddock BR com cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, você vai ter camiseta de alta qualidade, então compra lá. E também o F1 Manager 24 já está em pré-venda, você pode adquirir lá na Instant Gaming, além de vários outros jogos, como o Hellblade 2, que está sendo aclamadíssimo, que está também sendo lançado agora. Você entra pelo link do canal e acaba nos ajudando bastante e você vai economizar uma grana, ok? Tem a votação do iBest, que eu agradeço muito vocês que estão votando no iBest e no Ressaca, e links aí para que vocês precisam estão todos na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!